O Seu Adeus Foi sua proposta indecente Estava em seus braços sujos Dessa proposta indecente Você viu meus olhos tristes Naquela despedida Aquele olhar a meia-luz Como um farol de carro na esquina Enquanto você Me dizia o que não sentia por mim Dessa proposta indecente Só o caminho até a sua boca do fim É muito indecente querer as duas nuas Será que compreende? É muito indecente que ninguém tem culpa Sei que essas palavras parecem um pouco duras Preciso voar, planar por outras curvas Mas precisa curar, visão boa, visão pro mar Água salgar, os olhos a lacrimejar Falei que não dá mais, você disse é pra já Acabou se encontrando Pois deixou de me esperar Baby, baby, baby Nada certo dessa vez E eu fiquei por aqui Só pensava no talvez Que bagulho se a gente fez Tudo estranho dentro de mim Não, não é o fim do mundo Se não está mais nos planos Verdade não vou te ter mais embaixo dos meus panos Não, não vou te ter, não Baby, baby, baby O que podia acontecer se eu ficasse sem você Percebi que eu não te perdi Ter apenas amigos não me parece trágico Mas não acaba em segundos o que era mágico Querer o mundo dói, querer o mundo dói Se não agora no final Não vamos exagerar, somos tão jovens afinal Então os meus olhos confusos Olhavam seu rosto bonito E os seus olhos vazios Como uma gota de óleo no infinito Mas nem lembrava contente Essa proposta indecente Era como me sentia Tão exposto na agonia Preso com magia Preso com magia Nessa ironia De uma proposta indecente Que vem dos lados Vem de cima e de baixo E é fácil E é fácil com magia Eu te amo Eu te amo E eu te amo E é fácil com magia Legenda Adriana Zanotto